Música Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, comigo tá tudo ótimo Tô trazendo aqui pra vocês, gurizada, mais um game de FPS Que mano, isso aqui me deixou de boca aberta Sabe o que? Tem história Pois é, pois é, série nova, série nova Começando aqui pra vocês a série nova do jogo Modern Combat 5 Eu não sei se os outros Modern Combat também tem histórias Quem souber, deixe nos comentários que vai ajudar bastante, beleza? O jogo já começa assim, você já tá numa missão Se eu não me engano, você não faz nem tutorial Você vai jogando um jogo aqui, vai aprendendo Mas tá aqui, reiniciar a missão é porque ela acabou de começar realmente Não tem nenhum filminho, nem nada, tá ligado? É só ser jogado ali no meio e tiro, porrada e bomba Mano, tamo aqui com os nossos objetivos É acabar com o ataque terrorista, eliminar o líder terrorista e destruir o helicóptero Porra, tudo isso Beleza? Então bora lá Aqui é pra poder olhar e voltar Eu quero dizer aí pra vocês, vocês conseguem ver Eu teria colocado ele pra poder rodar em 60FPs cravado, porém... ... Já vi que ele não vai rodar em 60 FPS. Ok. Você toca na arma e ela recarrega. Mano! Strike 2 to Monarch. Target eliminated. Confirma que strike... Calma aí. Sensibilidade pra mim tá meio... Ruizão. MEU 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 DE ANOS DEPOIS! Ah, agora eu senti, hein? Ah, hold up! Come on! Vamos lá! Obrigado! Boa! Muito bem! A gente tem que ir lá. Tá vendo se não tem mais ninguém. Tem muito cara que vai aparecer ali, hein? Tá ligado de que alguém vai ir por ali? Backzinha... Beleza... Espera aí, faça. Pra cá tem alguma coisa? Não? Não. Nada de loot. Tchau. Contato! Aqui vamos! Strike 2, this is Monarch. Advance to Extraction Point B. Over. O helicóptero. O helicóptero. Ai ai! Você vê aí? Quer carregar? O que é isso que eu não quero ajudar? A gente tem uma luta de dentro. A gente tem uma luta de dentro. A gente tem uma luta de dentro. Ai, que é granada. Vamos entrar num barco então. Vamos entrar num barco então. Tentamos com uma luta! Tentamos! Tentamos com a luta! X*****! Cháppar! More incoming! Keep it on ourальная! Tentamos com a luta! Tentamos com a luta de dentro. F***! D'ou obscura, o creepo. O que é? Ele está fazendo o que está fazendo! Acho que estamos no clareiro! Ainda ele, bota! Ah, p***! Acai! Meu amigo! Acai! 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 É isso aí porra! Acai! É isso! Três estrelas pra nós! Minha precisão foi de 50%. Perde! Não veremos esse vídeo. Precisão de 50%. Após a missão em Veneza, Kaidan Fenix voltou ao QG da Gilman em Tóquio, chegando lá sobre uma reunião externa, secreta com seu comandante, Sotho Raukes, Davio Gabriel. Listen to me, Ru. Venice did not go down like that. Gilman is... They're trying to erase their involvement. What involvement? What are you talking about? They planned it all. I've dug around. I've connected the dots. It's... I can see it now. They... Gilman was behind the whole thing. Ah. So, the world's biggest private security contractor is, uh, what? A front for the World Liberation Army? That is what you're telling me. We have been working for terrorists. I need your help, Ru. You're the only one I can trust. They know I've been asking questions. Mm-hmm. And the mission report. Why did you sign it? They made me when I got back to Tokyo. My... Lily. My daughter. I threatened her. Caralho. Have you spoken to anyone else about this bullshit? Because I think you'll need to... Wait. What the... Fuck! Get down! Caralho. Caralho, man. Ameaçaram a nossa filha, man. Não vou deixar barato, não, véi. Que isso? Os caras... Os caras ficam loucos na cabeça? Ah, tá, 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 tá. Cancela. Temos equipamento. Tem... Cadê a campanha aqui? Despertar. Templo Rhinote. No primeiro dia da conferência, o banheiro de ataques... Eita, desculpa. Ocorreu em Tokyo, resultado em várias mortes e pessoas feridas. O encontro foi tomado por caos e pânico, até culminar em um ataque químico lançado no pleco da conferência, causando um enorme número de mortes. Caramba, véi. Isso aqui é sério, tá, Galvezada? Começou... Começou agora. Começou hoje. Essa série. Não sei quantos vídeos vai ser, beleza? Mas... Sempre que possível eu vou trazer aqui, beleza? Objetivo. Responder ao ataque, ocultar três tiros na cabeça e dez mortes. O que é isso? Ok. Quick, escrava-me! Oi, 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 oi. Oi, esse lado. Oi, você tá bem, hein? Minha, 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 minha... Eu sou a beblatinha. Paralho, mataram uma louca ali na minha frente, mano. Toma. Ai. O que é isso? Não, 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 não! Mano, a sensibilidade está alta e ao mesmo tempo ela está baixa, velho. Calma aí, controles, sensibilidade da mira, nossa, aqui, tá bom. Botar uma bomba no bot do McQueen, no próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cabum. Eu acho que é a última de eles. Caralho, agora sim, eu vou pra lá. Rua, tornei-me para dar isso para você, para que ela possa contatar você. Obrigada. Beleza. Fomos promovido. Desbloqueamos novos itens. Vamos ver os itens que a gente desbloqueou. Pode fazer a montagem disso. Desbloqueamos. Fizemos a montagem. Muito bom. Ok, vamos equipar ela. Aqui a gente pode mexer. Já está equipado isso. Empunhadora não temos. Mira alguma? Não também. Não também. Não também. É, é isso. Temos ali as granadas, saltos e isso aí. Vamos para a próxima missão. Bora! Hora do show, porra! Capítulo 2 Templo Rinoj Filha de um comandante militar, Rauks, morou em vários países antes de chegar ao Ewa. Parece a primeira carreira militar. Não se sabe se o significado de seu outfit vem da cor do seu cabelo ou do seu temperamento explosivo. Chegue ao outro templo, use um drone de busca e execute 5 tiros na cabeça. Vamos! Nós precisamos... Mano do céu! Calma aí, calma aí. Mil milhão de anos depois! Cara, precisava de uma milha. Do... Do outro lado. Tá ligado? Tá, 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 tá. Vamos! Vamos! Nós precisamos, Harry! Stay back! Vamos! Vamos! Quem é você? Esqueiro? Como você conhece Rau? I am a nurse. Rune is an awful friend. Come on. This way. I can't do it. 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 It's it. It's the end.